Um feto foi encontrado dentro de um vaso sanitário em Governador Valadares A ocorrência foi registrada na tarde desse domingo no bairro Santa Rita Deixa eu chamar aqui o Roberto Tomás Porque ele vai contar uns detalhes dessa ocorrência Que eu não sei nem o que te falar, Tomás E como é dizer, esse fato aconteceu no bairro Santa Rita Na madrugada de domingo, uma jovem já reclamava para os familiares sobre fortes dores abdominais E na madrugada mesmo ela foi ao banheiro Aí viu que tinha um sangramento muito forte Aí ela foi levada para o hospital municipal Logo então, sendo entrevistada pelo médico de plantão Ela contou uma história que não sabe o que aconteceu Mas sentia fortes dores e não soube explicar Na casa dela, a irmã, ao usar o sanitário, viu que estava entupido E chamou o pai, um familiar, para poder ver o que estava acontecendo Nesse meio termo aí, a polícia militar foi avisada sobre o assunto Chegando na casa da moça, os familiares receberam os militares Que já retirando o vaso sanitário Encontraram o feto, então, de um bebê aí Com quase 20 semanas de gestação A menina foi voltada, o pessoal da militar foi para o hospital de novo Para poder tentar entender melhor sobre esse caso A menina não quis contar sobre o homem, que é o possível pai dessa criança E também não afirmou se ela usou ou não um abortivo Um medicamento abortivo, para poder aí retirar o feto Agora, Nico, está na mão da justiça O que vai acontecer sobre essa situação Que ocorreu em Valadares no último domingo, viu Nico? É, e muita coisa tem sido falada aí Na esfera da rede social A gente trabalha no jornalismo A gente cumpre protocolo, trabalha de outra forma, né? A gente trabalha com informação oficial O que o Tomás está passando pra gente aqui, pra nossa audiência É a informação que está no Reds, que é o documento oficial, né? O boletim de ocorrência chamado comumente assim É o que está no Reds, é que a gente traz aqui Numa empresa da envergadura da TV Leste Com abrangência aqui, pra falar no Leste e Nordeste de Minas Isso é o que a gente fala Agora, o que as pessoas colocam na rede social Aí cada qual responde por sua postagem, né? Não é o nosso caso aqui O que a gente está falando aqui É o que está no boletim de ocorrência E claro, e claro que o delegado Ou a delegada, juntamente com os inspetores Eles farão diligências Pra tentar explicar do que se trata E conversa vai, conversa vem A moça, no caso aí, que sentiu essas dores Que era a mãe, digamos assim, a mãe Porque tem uma proteção no novo Código Civil O novo Código Civil que é de 2002 Mas é chamado de novo Código Civil, né? Esse código trouxe a proteção ao anencefalo Trouxe a proteção ao feto Então, assim, é uma vida É uma vida Desde a concepção, é uma vida Então a polícia tem que investigar sim Vai investigar porque precisa saber a verdade disso Se é uma questão espontânea Se foi um mal Aí tem uma perícia que é feita Tem exame de sangue que tem que ser feito Tudo isso é pra exatamente chegar na verdade do fato Porque a mulher que está na condição de mãe aí Desse feto A palavra dela tem que ser respeitada também Ela deu a versão dela Agora, a perícia vai dizer Se tem envolvimento de outras pessoas E se seria um crime Porque aí cabe exatamente a justiça Averiguar tudo isso, né? Tudo isso A polícia militar vai lá Faz a ocorrência A gente vê as imagens aí do vaso quebrado Porque a pessoa viu ali Tá entupido aqui, pai Tem como só olhar? Aí vai olhar A pessoa Pelo amor de Deus, gente Olha o constrangimento Dentro da própria casa A pessoa vai quebrar um vaso Ver lá que tem um feto Ah, gente É É uma vida humana, né? Vamos aguardar os desdobramentos Isso Roberto Tomás Daqui a pouquinho Tá de volta aqui no BG Obrigado, Tomás Obrigado, Tomás